Olá pessoal, tudo bem? Notícia ruim, né? Aliás, hoje o dia deu pra ser ruim. Deu ruim no dia de hoje, né? Alexandre de Moraes foi nomeado há pouco pela presidência da república e pior do que isso, pior do que o Alexandre ser nomeado pra ministro do STF pelo presidente da república é o seu sucessor. Quem é que vai suceder o ministro da justiça nesse ministério? Pois é, já estão surgindo aí vários nomes, várias especulações, mas antes disso vamos voltar pra indicação do Alexandre de Moraes pra ocupar o cargo de ministro do STF, tá bom? Vou pedir pra vocês, quem tiver aí ao vivo, a gente tá com 490 pessoas, compartilhem esse vídeo porque assim a gente garante que mais pessoas possam ver o vídeo, né? O engraçado é o seguinte, a gente tá o dia inteiro aí preocupado com essa questão de quem vai ser indicado, né? O Nas Ruas fez uma campanha muito grande pelo doutor Ives Gandra Martins pra ele ocupar essa vaga no STF e enquanto isso a gente não estava raciocinando, né? Talvez tanta coisa pra olhar que a gente não estava pensando quem é que poderia ficar no lugar do próprio ministro da justiça caso ele fosse indicado, até porque até ontem o nome do Ives Gandra Martins era um dos favoritos e ele competia com a Flávia Piovesan, né? Que era uma pessoa que a gente estava preocupado, inclusive, bastante preocupado porque é uma pessoa de esquerda contra a prisão em segunda instância e cheio dos defeitos, né? Porque afinal de contas ela tem a mesma tendência progressista, né? O mesmo esquema de todos os outros que estão ali Então a gente só ia reforçar dentro do STF uma visão super progressista Mas, eu tô aqui compartilhando o vídeo nas outras páginas que enquanto a gente tá ao vivo, outras pessoas podem ver também Mas o que acontece é o seguinte, gente O Alexandre de Moraes, pelo menos, né? Quais são os defeitos, os pontos fortes, né? Os bons pontos dele e os pontos fracos Os defeitos Bom, o defeito principal dele é a questão do PSDB De ele ser PSDBista Ele é... ele faz, inclusive, campanha, né? Aquela época que ele foi pego Soltando aquela... Uma das operações da Lava Jato Ele... Ele tava fazendo campanha lá em Ribeirão Preto Pro prefeito de Ribeirão Preto Que eu nem sei se foi eleito ou não Mas ele tava em campanha com o bóton, gente Com o bóton do PSDB no peito Quer dizer, que espécie de ministro do STF ele vai dar Ele vai ser aquele ministro do STF Igual o Gilmar Mendes Que não vai condenar ninguém do PSDB Esqueçam, não vai PSDB, por ele, não vai ser condenado O lado bom é que aí tem os petralhas, né? Estilo Lewandowski Toffoli Que aí provavelmente vão condenar o PSDB Aí fica meio balanceado Mas piadas drásticas à parte A gente tem aí um ministro que vai ser com certeza partidário Que tem uma investigação rolando sobre os 4 milhões Que a empresa dele fez de negócios com a empresa da Lava Jato Enfim E mais um ponto fraco foi o fato de que o Temer Ele sabe que o povo quer o doutor Ives Gandra Martins Não só pela carta que nós entregamos com 54 pessoas assinando De 54 movimentos do Brasil inteiro assinando essa carta Mas também porque as redes todas Não foram só os representantes desses movimentos Porque algum engraçadinho pode falar Ah, vocês não representam ninguém além de vocês mesmos, né? Mas não foi isso, né? Ou seja O O O Ministro Eu tô tentando ler aqui Perdi o raciocínio Mas não é isso, né? Muita gente nas redes Fez campanha também pro doutor Ives Filho Então O Brasil em peso A gente notava Uma tendência do Brasil em peso Querer o doutor Ives Gandra Martins Dentro do STF Por diversos motivos Um, porque ele era incorruptível E a gente Hoje não tem ninguém assim O Alexandre de Moraes Eu não coloco nem o dedinho mendinho no fogo por ele Nem a unha Porque é capaz da minha unha ficar feia Queimada Mas O ministro Moraes Ele é a versão O Toffoli é a versão cabo eleitoral do PT O Fachin é a versão cabo eleitoral da Dilma E O Alexandre de Moraes é a versão cabo eleitoral do PSDB Essa é a verdade Então Não tem, não é só isso, né? É o fato de que a gente sabe que o presidente Temer Sabia da preferência do povo Em, no nome do doutor Ives Gandra Filho E não escolheu Essa é a maior decepção, né? Ele teve a oportunidade de saber disso Ele não pode dizer Eu não sabia Ah, ninguém me contou Não, contou sim Porque eu, inclusive Tava lá, né? Fui testemunha Do momento em que a Joyce falou Olha, o povo tem preferência pelo doutor Ives Gandra Martins Foi feito uma grande Ahm Como chama? Uma grande Como é que é a palavra, gente? Pesquisa Né? Em toda a nossa rede E o doutor Ives Gandra Martins Ganhou de 70%, né? Então, é realmente É o Temer cuspindo na cara do povo, né? E eu, particularmente, fico bem chateada com isso Mas aí, tá? Voltando Pra quem fica no lugar de Alexandre de Moraes O que a gente soube agora Em relação a essa indicação? O Alexandre de Moraes sendo do PSDB O PMDB tapé da vida Porque existia um nome Dentro do STJ Que era um nome muito ligado ao PMDB E que o PMDB queria que fosse ele Tá? Eu esqueci agora o nome dele Me fugiu Mas, de qualquer forma A gente tinha ali Uma tendência de escolha Dessa pessoa no STJ Tá? É uma das pessoas Um dos ministros do STJ E o Temer decidiu Não escolher uma pessoa do PMDB Que tivesse uma ligação com o PMDB Até porque ele sabe Que ele ia se queimar muito E escolher uma pessoa ligada ao PSDB O PMDB, então, caiu matando Em cima do Temer Agora há pouco Tá? E a gente soube, então Que existe uma grande chance De o Temer Para poder reprimir Esse movimento de revolta Dentro do PMDB Entregar o Ministério da Justiça Para o seu partido O que que isso significa Na prática? Significa Que Renan Calheiros Pode ser A pessoa Não a pessoa que vai assumir O Ministério da Justiça Porque acho que ele não seria Tão cafajeste A esse ponto Mas indicar alguém Tá? E quem que ele indicaria Nesse caso Eu acho que Aí pode sair de tudo, né? Pode ser até o seu próprio nome Porque, afinal de contas Ele é o rei dele mesmo E pode também Ser um joder barbário Da vida, gente Sabe? Pode ter absurdos Assim Gritantes Então Eu acho que a gente Vai ter que ficar Muito em cima disso Né? Esse novo ministro Que entra Entra com uma responsabilidade Também de resolver A questão da Polícia Federal Né? Que a gente tem lá Uma lista tríplice Que até hoje Não foi ouvida por ninguém Né? Alexandre de Moraes Entrou e não ouviu A Polícia Federal Nesse sentido Deu um raio, hein, gente? Acho que vai cair Minha internet E aí Se cair foi isso, tá? Foi o raio Que caiu lá fora Então A gente tem aí Um grande risco, gente De mais do que A gente ter um Ministro no STF Cooptado por um partido Que é o PSDB Ter também Um ministro Da Justiça Cooptado pelo PMDB Tá? E que aí A gente corre um grande risco Dentro da Polícia Federal De ter um desmanche Porque qual que é o lado bom Também Aí eu não falei o lado bom Do Alexandre de Moraes Um Ele é um grande Constitucionalista Tá? Dois Ele Ele não tem Não é não, Sérgio Não é o Luiz Felipe Salomão É um outro Que eu não tinha ouvido falar ainda Mas também O Salomão também Não é um bom nome Ou seja, entre Salomão E Alexandre de Moraes Eu ainda prefiro O Alexandre de Moraes Tá? Porque O Salomão também É aquela coisa Esquerda, né? O Alexandre de Moraes Não é esquerda Que é o lado bom dele Ele é conservador Então ele é a favor Da prisão em segunda instância Que isso já é um Uiu Né? Já é uma baita Uma baita Um baita alívio Certo? E Aí tem a questão também Da forma como ele encara O MST MTST Essas facções criminosas Né? Que ele desce a linha mesmo Então já é uma coisa boa também Beltrame Isso mesmo Sebastião é esse mesmo É o Beltrame Que Que seria indicado E ele é do PMDB Tá? Ele é pró-PMDB Ele defenderia o Renan Lá dentro Né? Nos casos em que ele É réu Ou poderia vir a ser réu Né? Lava-jato E tudo mais Então, gente Tudo é possível Tá? Acontecer nesses próximos dias É A minha preocupação maior Agora é com Também a Desculpa, pessoal Ligaram aqui Em quem vai entrar Né? E se essa pessoa Ahm E se essa pessoa Vai defender os interesses Da nossa Polícia Federal Ou não Né? E é por isso Né? É por essas e outras O Bruno Dantas Também era um, gente Que podia ter sido indicado hoje E eu também estava Bem preocupada com isso Mas é por essas e outras Que nós precisamos Lutar pela autonomia Da Polícia Federal Se hoje nós tivéssemos Uma autonomia Né? Que a PEC 412 Se a Polícia Federal Fosse autônoma Né? De forma administrativa E financeira A gente não precisava Ficar tão preocupado De quem vai ser O Ministro da Justiça Por quê? Porque eles teriam Autonomia De indicar O seu diretor Né? Eles teriam Autonomia De ter um Orçamento Só deles E não ter Essa Essa interferência Do Ministro Da Justiça No seu orçamento E teriam também Autonomia Funcional De decidir Onde cada equipe Vai ficar Né? E não ter que Pedir bênção Para o Ministro Da Justiça Para tudo O lado bom Do Alexandre de Moraes Nós ouvimos isso Do pessoal De dentro Da Lava Jato Tanto o Ministério Público Quanto o Polícia Federal Foi que o Alexandre de Moraes Não tentou influenciar Na Lava Jato Tá? Então Esse é o lado bom Do Do Alexandre de Moraes Tá? Então Esses são os pontos Positivos dele Não interferência Na Lava Jato É uma pessoa Que tende a ser Mais imparcial Nesse sentido Não é de esquerda Ou seja Não trata também Os movimentos De esquerda Como sendo bons Enfim E também É a favor Da prisão Em segunda instância Tá? Não entendi A sua pergunta Mobilização Dos agentes Enfim Então tem aí Cinco pontos Positivos Para o Alexandre de Moraes O lado ruim Que aí eu não estou dizendo Que não vou colocar isso Na balança Saber se é bom Ou se é ruim Aí eu acho que Cada um tem que fazer Um pouco a sua A sua análise É a questão Do Dele ser do PSDB Gente E assim Muito exposto Ao ponto Dele ter ido Inclusive Para as ruas Pedir voto Lá para o pessoal De Ribeirão Preto Tá bom? Enfim Essas são as notícias do dia Outra coisa que preocupou Muito a gente Vou aproveitar Que vocês estão online Já para comentar É o estado Do Espírito Santo E o Rio de Janeiro A partir de amanhã Então o Espírito Santo Hoje está em estado De calamidade Tá? Também o Alexandre de Moraes É a favor do porte de armas Não que isso Tenha influência Lá no STF Porque teoricamente Isso é uma É um É um Teria que ser Uma Atribuição Do Legislativo Decidir isso Mas Mas É bom, né? A gente tem uma pessoa No STF Que Legisne em favor Do povo armado Tá bom? É, ele foi sim Alguém falou que O Paulo Lopes Falou que o Beltrame Foi um escudeiro do Cabral Né? O Salomão também, tá? O Salomão também foi Escudeiro do Cabral O Salomão É Carioca Então tinha uma outra Questão também Que a gente já tem Muito ministro carioca No STF Não que eu não goste Do Rio de Janeiro Mas assim, também Não dá pra todo mundo Sair do Rio, né? E a outra questão É que ele tinha Muita ligação Com o Cabral Tá? E sua equipe lá A Polícia Federal Autônoma O Ministério da Justiça Não pode ficar transferido A agentes e delegados Como punição Com certeza, Sérgio É A questão da autonomia Da Polícia Federal Que eu tava falando pra vocês Que é uma pauta Que a gente tem que lutar Esse ano E é uma coisa Que a gente tem deixado Um pouco de lado Já teve Eu fui palestrante Inclusive Na CCJ Da Câmara, né? Palestrando a favor Da autonomia Da Polícia Federal E o povo Não tá dando A devida importância Pra esse assunto Então a gente tem Uma lista tríplice Que foi aprovada Pelos delegados Da Polícia Federal Tem três nomes lá É só escolher um deles O melhor Não precisa necessariamente Ser a Érica Lógico que a Érica Tem um perfil muito bom Pra ser a diretora Da Polícia Federal Ela foi a mais votada E etc Mas Ah, se disserem Não, a gente não quer a Érica Porque a Érica Sei lá É da Lava Jato E a gente não quer Alguém da Lava Jato Ok, então tem mais outros dois Tá? Então Não tem por que Eles darem a desculpa De que A Érica seria Um peso Tem muita gente Que diz que a Érica É Usar uma expressão Chiita, né? Porque ela é uma pessoa Que é by the book Ali Ela vai nas regras E Enfim Pega pesado, né? A Érica é especialista Em lavagem de dinheiro Tem uma grande especialidade Nesse sentido Então a Érica seria um bom nome Pra diretoria geral Da Polícia Federal Agora A nossa preocupação É que o Daella é ruim, tá? O Daella é o diretor Da Polícia Federal atual Mas Pode vir alguém pior Do que ele Né? Tem um tal de Disney Aí que eu não vou falar Quem é Porque a Polícia Federal Tem mania de me De me processar Quando eu falo mal De algumas pessoas Mas tem gente aí Que é muito ruim Então a gente tem que ficar Muito atento Porque a Diretoria Geral Da Polícia Federal É quem Pode Ou não Também Influenciar diretamente Na Lava Jato Tá bom? Eita Vocês escutaram isso, né? Eu acho que agora Vai acabar a luz, tá? Então sim Se eu sumir é isso Tá bom, gente? Então Esses são os principais assuntos A gente tá muito preocupado Com a questão do Rio de Janeiro É Nosso total e restrito Apoio às polícias Tanto militar Quanto civil E federal Nosso total apoio Às famílias deles Que estão aí sofrendo Com a falta De salário Atraso de 13º Atraso de férias A situação da polícia Em todos os estados Tá muito difícil Então A gente É assim Solidário Com essa questão Dos piquetes Que as polícias Não sei se vocês sabem Mas assim A polícia não pode fazer greve Então o que No Espírito Santo As famílias fizeram Fizeram piquetes Na porta Da polícia Militar Para que as polícias Não possam sair Dos quartéis Entendeu? Então eles não estão fazendo Não estão fazendo greve Mas eles estão forçando Praticamente os policiais A fazerem greve Tá? É o Thor Então A gente É muito solidário Sobre essa questão Do Da polícia Militar E o mais importante É que é o seguinte Existe uma grande chance De amanhã acontecer A mesma coisa No Rio de Janeiro Porque as polícias As famílias das polícias Já avisaram Que amanhã vão fazer Piquete também Na porta Dos quartéis Do Rio de Janeiro Claudiene Não sei se a gente Falou a mesma coisa Mas é que é verdade A Claudiene está dizendo Que eu e a Joyce Falamos exatamente A mesma coisa Bom, primeiro Que nós somos amigas Então a gente pensa Muito parecido Em várias coisas Esse barulho foi um tiro? Não, ainda bem Né, Magela Mas em segundo lugar Também É a questão Do De que é a verdade Né? Então A verdade Ela tem um som diferente Né? Um policial no Espírito Santo Tá dizendo A Ludmilla Ganha mil e seiscentos reais É um absurdo mesmo Alguém que Vai colocar Sua própria vida em risco Pra ganhar tão pouco Né? E aí a situação Ficou Ficou horrorosa Outra situação Que tá muito difícil Também é do Uber Né? Quer dizer Tem gente aí Que tá pedindo Uber Eles pedem Uber E matam o Uber E aí pede Fica com o telefone Do cara E vai lá E assalta outras pessoas E Então assim Muito cuidado Com quem vai pegar o Uber Tá? Ai gente É tão difícil, né? Eu por exemplo Comprei uma arma de choque Pra mim Não é proibido Tô andando com uma arma de choque Chegar em mim Vai tomar choque De cinco mil volts Simples assim Se vier um Uber Maluco Vai tomar choque de mim E já vou avisando Mas é É complicado A situação tá muito difícil Gente Exatamente O Espírito Santo É seu estado amanhã Porque todos eles Podem passar exatamente A mesma coisa Tá bom? Tá bom?